Vamos na sequência, né, diretor? Podemos já chamar? Bora! Bora, então? Ó, a gente começa trazendo o caso da Polícia Civil lá de Brasilândia, que retirou duas armas de circulação e duas pessoas que foram presas na tarde de quarta-feira. Além disso, os policiais ainda encontraram drogas durante a ocorrência. Quem tem as informações é o Alfredo Neto. A Polícia Civil de Brasilândia efetuou a prisão de duas pessoas por posse irregular de arma de fogo na tarde de ontem em Brasilândia. A primeira ocorrência foi um homem de 35 anos que era investigado por trafo de drogas e durante a abordagem os policiais conseguiram localizar com ele uma certa quantidade de entorpecentes e um revólver calibre .38 municiado. O homem de 35 anos recebeu voz de prisão por trafo de drogas e posse irregular de arma de fogo e vai aguardar, vai acompanhar o prosseguimento do processo em regime fechado. Já a segunda ocorrência foi no Porto João André, lugar onde convivem os oleiros de Brasilândia. Por lá, um idoso de 75 anos foi preso após os policiais encontrarem com ele um revólver calibre .32. O revólver também estava municiado. O idoso foi levado para a delegacia, autuado em flagrante e após pagar uma fiança de um salário mínimo foi liberado para acompanhar o processo em liberdade. As duas armas que não tem aí o registro foram recolhidas e serão entregues à justiça para que sejam descartadas da forma correta. O que é que é que a gente já estáusha? Obrigado.